Fábio Assunção, em uma rara ocasião, compartilhou um momento adorável com sua filha mais nova, Alana, em seu Instagram. A pequena Alana, que nasceu em abril de 2021, é filha do ator com a advogada Ana Vereno e está prestes a fazer três anos. Eu e Alana, Alana e eu, mas nada se compara a nós dois. Minha pequenina cheia de felicidade. Em 21 de março de 2024, escreveu ele na legenda.